Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live do Scania, uma live recente do Stania, onde eu pude participar de um debate junto com ele, e ali, em determinada altura, se desenvolveu um tema com relação ao Apocalipse. E ali o Apocalipse tem várias referências da Babilônia, é muito citado ali no Apocalipse, e a questão de divergência foi que eu trouxe a interpretação de que a Babilônia ali seria a Roma, e o Scania contestou, disse que não, é Jerusalém. E ali ele então trouxe como principal argumento que a cidade de Sete Colinas citadas ali é Jerusalém, porque Jerusalém era conhecida como cidade de Sete Colinas, e aí ele citou um texto do Talmud. Então eu vou comentar esse argumento, tá? Bom, primeiro, o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele foi questionado a tanta autenticidade quanto a inclusão dele no canon dos livros sagrados, tá? Dionísio, lá em 248, bispo de Alexandria, discípulo de Orígenes, ele escreveu que o livro do Apocalipse foi escrito por Serinto. Então, ele não deveria ser aceito como canônico, tá? Isso tá em Eusébio, História da Eclesiástica, 7.25. Eusébio, o próprio Eusébio, História da Eclesiástica, 3.25, ele menciona que o Apocalipse de João, ele era aceito por o canon por algumas igrejas e rejeitado por outras igrejas, tá? Então, é assim, é, 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 e disputado, né? Cirilo de Jerusalém, no ano 348, não menciona o Apocalipse entre os livros canônicos, isso tá no Catequeses 4.33. Depois, ele vai passar sendo aceito, né? Vai passar, vai ser incluído nas listas, tá? E aí, principalmente, o canon de Atanásio, lá de 367, né? Eu já falei num vídeo sobre esse, na verdade, é uma carta festal que ele lista os livros do Novo Testamento, e ali ele inclui o Apocalipse, né? E... É uma, uma carta que ele tá escrevendo, né? O sínodo de Laodiceia, de 363, omite Apocalipse como livro canônico, mas, logo depois, sínodo de Hipona, em 393, Cartago, 397, e daí por diante vai ser incluído como canônico. Então, é, a Eliane Pagels, no livro Apocalipse de João, Drama do Apocalipse, ela vai levantar a hipótese de que uma das razões para essa resistência do livro do Apocalipse não ser aceito, uma é o próprio texto, que é muito difícil ser interpretado e sujeito a várias interpretações de milenarismo, né? Muito... De que Jesus voltaria para reuniar por mil anos, é um texto que muito propenso a esse tipo de interpretação. Então, já é problemática por isso. Ela cita um outro argumento, que é o fato do Apocalipse ser contra o Império Romano. E, na época, no argumento dela, ela tá trazendo elementos da época, que as pessoas viam esse texto como anti-romano. E, à medida que a Igreja se aliou ao Estado Romano, ali no século IV, começou a ficar um pouco inconveniente esse arquivo, esse livro, né? O próprio Eusébio, ele cita ali essa disputa entre as igrejas, tá? Então, uma das possíveis razões seria essa, né? Então, isso daí, por si, já denunciaria que, sim, existe um caraterante romano ali nesse texto. Bom, mas, afinal, a Babilônia ali não pode ser Jerusalém? Jerusalém não é a cidade das sete colinas? O problema é que o Scania, ele foi citar um texto do Talmud, né? Que é o Pirkei de Rabi Eleazar. E eu vou colocar o link aqui, onde pode ser colocado. E esse texto é do Talmud Babilônico, que é o mais tardio. Ele foi escrevido, escrito, né? Entre 630 e 1030. Estamos falando de um texto do século VII. Quer dizer, é complicado, né? Assim, vamos voltar um pouco mais pra próximo, né? De Jesus, né? E saber como é que Babilônia era interpretado. Se a gente faz essa volta pra trás, a gente vai encontrar quatro Esdras, a gente vai encontrar o segundo Apocalipse de Baruc, a gente vai encontrar o quinto livro dos oráculos sibilinos, todos eles se referindo a Roma como Babilônia. São textos ali circulando entre as comunidades cristãs. Então, não é esse o mais provável interpretação? Se eu tenho textos da época, que estão me dando a indicação de que Babilônia é Roma, ali no Apocalipse. Apocalipse 17 é descrito ali, Babilônia como uma mulher. E pelo menos duas marcas na fala do anjo indicam que a mulher representa Roma. Primeiro, o versículo 9, que ele descreve assentada sobre sete montanhas, as sete cabeças são as sete montanhas, onde a mulher está assentada, Apocalipse 17, 9, que ali remete a Roma, é conhecida assim como a cidade das sete montanhas. Essa é, na época lá de Jesus já era conhecida assim. E o versículo 18 apresenta uma cidade que tem poder sobre os reis da terra. É Jerusalém? Não, é Roma. Então, essas indicações para uma audiência da Ásia, no final, tem que ver para quem está sendo escrito o texto. Pessoas da Ásia, no final do primeiro século, eles iam identificar Roma, tá? Bom. Essas referências à Babilônia como Roma são um indício de que o Apocalipse provavelmente foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Tá? Provavelmente. Outra das questões que a gente já pode apontar. Havia, na época, a lenda do retorno de Nero. Então, Apocalipse 17, 9, quando fala ali as cabeças da besta, provavelmente está se referindo a Nero. Porque havia uma expectativa de que Nero voltasse. Nero suicidou em 64. E havia aquela coisa de que ele não morreu, ele vai voltar. Ah, então, é razoável supor que fosse Nero. Outra questão que a concepção de onde que a comunidade de Jesus é o novo templo de Deus, bem como a profecia de uma nova Jerusalém, indica que é posterior à destruição do templo, tá? Então, dado que Papias, no começo lá do século II, ele conhecia esse Apocalipse de João, ele seria preciso ter algum tempo para que isso começasse a circular. Então, isso nos leva a formar o testemunho de Eurineu, realmente como a hipótese mais provável. Então, o texto do Apocalipse seria escrito no final do Imperador Domiciano, lá para 96, 96, 100, por onde está sendo escrito esse texto. Isso, Eurineu de Lyon, Contraresia 5, 33. Então, é isso. Muito obrigado, então. Eurineu de Lyon, Obrigado.